Olá pessoal, eu gostaria de começar essa semana desejando uma feliz semana para você e convido você para ir nessa pequeno trajeto aqui até o escritório. Vou contar para você o que vai acontecer essa semana aqui no nosso canal. Se você está chegando aqui agora no nosso canal, eu sou o trader Carlos Moura, esse é o canal Acelera Export, um canal voltado ao comércio exterior e nós fazemos conteúdos para ajudar os profissionais, os empresários, os estudantes a se desenvolverem no comércio exterior, seja para aqueles que querem atuar na exportação ou importação. Nós fazemos conteúdos, temos diversas playlists, se inscreva no canal, compartilhe, dê seu like, é muito importante. E nesse mês de março nós estamos desenvolvendo uma série voltada à inovação. Já disponibilizamos diversos vídeos sobre isso. Na semana passada nós falamos sobre a transformação digital. Se você não assistiu, assista, bem interessante. E essa semana nós vamos falar sobre os métodos, as metodologias ágeis para apoiar o processo da inovação. A inovação precisa de método. Sem método o processo fica lento e não funciona. Então, essa semana, na próxima quarta-feira, no dia 24, nós vamos lançar para você, vamos disponibilizar um vídeo falando sobre quatro das principais ferramentas das metodologias ágeis. Nós vamos falar sobre Scrum, nós vamos falar sobre OKR, nós vamos falar sobre Kanban, nós vamos falar sobre o PDCA, para você entender. Talvez você até se pergunte, mas para que eu preciso disso? Isso não é uma sopinha de letrinhas, não. É muito importante, porque seja você um profissional que vai trabalhar em uma empresa ou mesmo um profissional liberal, você precisa entender dessas metodologias para se conectar com o que de mais moderno existe no mundo hoje para a gestão da inovação, que são as metodologias ágeis. Grandes empresas, como as grandes empresas de celular, como Claro, Vivo, as grandes montadoras, como Honda, Toyota, usam essas metodologias ágeis para poder otimizar o processo da inovação. E você, seja como um profissional liberal ou trabalhando como executivo em uma empresa, precisa saber o que é isso. Então, fique ligado, dia 24 vai esse conteúdo muito interessante. Interaja conosco, mande suas perguntas. Realmente, é muito importante essa interação, porque nós fazemos o conteúdo para ajudar você e queremos interagir com você. Também conheça o nosso site, o nosso site acelerexport.com. Lá nós temos diversos cursos para você fazer, cursos de exportação, importação, negociação. São diversos cursos. Lá temos também a nossa biblioteca. Inclusive, nós sempre, nesses vídeos, indicamos bons livros para você realmente se aprofundar. O vídeo, esses conteúdos, é um start, não é o aprofundar 100%, tá? Eu aqui estou já chegando, já vou me despedindo de vocês. Acompanhe esse vídeo na próxima quarta, tá? Uma ótima semana para você. Tudo de bom, pessoal. Um abração. Tchau, tchau.